Fala galera, beleza? Juno Niles, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou gravar mais um vídeo-zão, né? Top de rebaixada, Elite Brás, né? De ler aqui no canal, aqui, né mano? E é o seguinte, eu tô de chevetão aqui, né mano? Chevetão dos Drifts aqui, dos Rashes, né véi? Você tá ligado, mano? E bom, como eu já vi pelo título e pela também, né mano? A gente vai brincar de que? Frutinja aqui, tá ligado? No Drift de Chevetão, né mano? Pra você não saber o que é frutinja, tá ligado, mano? Uns bagulho aqui, um monte de frutas, tá ligado? Você vai cortando com a espada, é um jogo em 5, tá ligado? Hoje nós vamos fazer de chevetão no Drift, né mano? Eu vou colocar uma faquinha bem aqui, ó, no chevetão, bem ali, ó. Ali no canto ali, tá ligado? Eu vou passar bem perto dos rangos, tá ligado? As frutas lá e eu vou cortar tudo, tá ligado, mano? Aí você vai ter a minha maluca aí, tá ligado, mano? Isso aqui vai ser só uma brincadeira, uma montagem, tá ligado, mano? Negócio bem diferenciado. Acho que ninguém nunca trouxe isso aqui, né? No jogo, né mano? Então, mano, vamos lá, tá ligado? Vou... É... Lá, mano, eu vou usar o chroma, que é esse negócio à montagem pra ficar bem legal, tá ligado, mano? Então vamos lá, mano, ó. Vamos partir lá pro lugar lá, filhote, ó. Vamos partir lá pro lugar. Eu escolhi um lugar aqui bem da hora. É lá perto da casa da piscina, né mano? Na verdade é na rua da casa da piscina, né mano? Deixa eu puxar o filhão de mão aqui. Ó. Meu Deus. Então vamos. Estou chegando aqui, galera, ó. Cê é louco, nós já estamos chegando no drift, ó. Driftão. Bora lá, meu parceirão. Tô chegando aqui, ó. Bem nessa rua aqui, galera. Na rua da casa da piscina, filhote. Vamos brincar de frutas cinza, tá ligado, mano? Cê é louco, ó. Mano, vai ficar bem aqui, tá ligado, mano? Vai ficar bem aqui, ó. A Melan Seals, tá ligado aí, mano? A gente vai passar bem aqui, ó. Aqui, cês já... Já coloquei até o banquinho ali, tá vendo ali, ó. Banquinho ali, tá tudo aí, só a visão, né mano? Então vamos partir agora lá, ó. Vamos pegar a retona bem aqui, boa aqui, mano. E vamos passar por cima, filhote. Aqui, ó. Piscina, segura o frio de mão. Bora, bora lá. Bora, bora lá. Já cheguei a vir aqui, mano. Tô na reta aqui, tá ligado? Mano, cês podem ver também ali, ó. Que tal a Melan Seals, tá ligado, mano? E vamos lá, filhote. Vamos lá, vou passar pertinho, ó. Nossa Senhora! Cortei! Bom, já ficou aí, já ficou aí a parte da cortada. Agora vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, ó. Nossa Senhora! Cê é louco, hein, cachorro? Cortei, cortei, cortei. Agora eu vou chegar bem mais perto, bem mais perto, mano. Já vai metendo o seu, dando like ainda, velho. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação, porque tá sempre todo dia. Ou quase esse canal, né? Também passa também na minha rede social. Se você tá aí, também tá na descrição do vídeo, passa tudo isso lá. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.